Você Apareceu Eu Fiquei Aqui Sozinho Fiquei Sem Teu Carinho Sozinho Com A Solidão O Meu Coração Partiu Você Deixou O Vazio E Agora Não Sei Onde Vou Seu Amor É Proibido Dei Você Foi Meu Castigo Minha Vida Se Desfez O Meu Sonho É Você Te Amar É Meu Prazer Sem Você Não Sei Viver Me Procura Eu Preciso De Você Volta Agora Eu Não Quero Te Esquecer Só Quero Viver Viver Pra Te Amar Amar Você E Com Você Ficar Você É Luz O Meu Caminho A Minha Vida E O Meu Prazer Você É Luz O Meu Caminho A Minha Vida E O Meu Prazer O Meu Coração Partiu Você Deixou O Vazio E Agora Não Sei Onde Vou Seu Amor É Proibido Seu Amor É Proibido Seu Amor É Proibido Tem Você Foi Meu Castigo Minha Vida Se Desfez Minha Vida Se Desfez O Meu Sonho É Você Te Amar É Meu Prazer Te Amar É Meu Prazer Sem Você Não Sei Viver Me Procura Eu Preciso De Você Volta Agora Volta Agora Eu Não Quero Te Esquecer Só Quero Viver Viver Pra Te Amar Amar Você E Com Você Ficar Você É Luz O Meu Caminho A Minha Vida E O Meu Prazer Você É Luz O Meu Caminho A Minha Vida E O Meu Prazer Você É Luz O Meu Caminho A Minha Vida E O Meu Prazer Você É Luz O Meu Caminho A Minha Vida E O Meu Prazer Você E Luz O Meu Caminho A Minha Vida E O ver Viver нужно Cuidado Eu estou ficando louco, eu estou ficando louco Eu estou ficando louco em ficar pensando na mulher do outro Eu estou ficando louco, eu estou ficando louco Eu estou ficando louco em ficar pensando na mulher do outro Ele é meu amigo, mas que vou fazer Já tentei de tudo pra não me envolver Ela me cantou pra fazer amor, eu não vou perder Ela me cantou pra fazer amor, eu não vou perder Eu estou ficando louco, eu estou ficando louco Eu estou ficando louco em ficar pensando na mulher do outro Eu estou ficando louco, eu estou ficando louco Eu estou ficando louco em ficar pensando na mulher do outro Ela é muito linda, ela é tesão, ela é especial, é filé mignon Ela é uma sereia, mas é muita areia pro meu caminhão Ela é uma sereia, mas é muita areia pro meu caminhão Sei que estou errado, mas nem tô ligando O que me importa, o que estão falando Ela é casada, mas não é amada, como estou amando Ela é casada, mas não é amada, como estou amando Eu estou ficando louco, eu estou ficando louco Eu estou ficando louco em ficar pensando na mulher do outro Eu estou ficando louco em ficar pensando na mulher do outro Ela é dona de tudo, dona do mundo, do meu coração Ela é pura mania, minha alegria, minha paixão Ela é minha verdade, minha metade, dona do meu coração Sem ela sou um menino, frágil sozinho, na solidão Vivo, vivo só pensando nela Vivo sofrendo sem ela Ela é tudo pra mim Não, não, não posso viver assim Ela é tão longe de mim Mas dentro do meu coração Ela é minha verdade, minha metade, dona do meu coração Sem ela sou um menino, frágil sozinho, na solidão Vivo, vivo só pensando nela Vivo sofrendo sem ela Ela é tudo pra mim Ela é tudo pra mim Não, não posso viver assim Ela é tão longe de mim Mas dentro do meu coração Vivo, vivo só pensando nela Vivo, vivo só pensando nela Vivo, vivo só pensando nela Vivo sofrendo sem ela Ela é tudo pra mim Ela é tudo pra mim Não, não posso viver assim Ela é tão longe de mim Ela é tão longe de mim Mas dentro do meu coração Aonde eu moro é um lugar abençoado Tem mulher pra todo lado E eu não posso me queixar Tem uma menina que é muito escandalosa Mas ela é muito gostosa E é pecado reclamar Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Quando ela passa com o short agarrado Eu fico mais assanhado E não paro de olhar Ela provoca todo mundo lá da rua Porque anda quase numa Só querendo se mostrar Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Ela só gosta é de roupa transparente E pra provocar a gente Ela gosta de rebolar Mas qualquer dia eu vou perder o juízo Vou fazer o que é preciso Botar o pau pra quebrar Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Aonde eu moro é um lugar abençoado Tem mulher pra todo lado E eu não posso me queixar Tem uma menina que é muito escandalosa Mas ela é muito gostosa E é pecado reclamar Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Quando ela passa com o short agarrado Eu fico mais assanhado E não paro de olhar Ela provoca todo mundo lá da rua Porque anda quase numa Só querendo se mostrar Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Ela só gosta é de roupa transparente E pra provocar a gente Ela gosta de rebolar Mas qualquer dia eu vou perder o juízo Vou fazer o que eu preciso Botar o pau pra quebrar Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração Essa menina é um tesão Essa menina quer parar meu coração De chorar não me cansei Tanta coisa já passei Por te amar Mas não foi em vão Esse amor já me marcou E essa marca que ficou Ainda está O coração Não sei me ver Sem seu olhar Te esquecer Não sou capaz Eu preciso desse sonho Pra viver Eu vou te amar Mesmo sozinho Você é a luz no meu caminho Posso chorar Mas não vou te esquecer Jamais te esquecer Já me prendi nessa paixão Não vou fugir dessa prisão Tem que existir um jeito de você voltar Você voltar Chega de tanta solidão Quero ser presa em suas mãos Só você sabe o jeito bom de me amar Sem ter você Não dá Não dá pra continuar Não dá pra continuar Sempre é você Não dá Não dá Não dá pra continuar Não sei me ver sem seu olhar Te esquecer não sou capaz Eu preciso desse sonho pra viver Eu vou te amar mesmo sozinho Você é a luz no meu caminho Posso chorar mas não vou te esquecer Jamais te esquecer Já me prendi nessa paixão Não vou fugir dessa prisão Tem que existir um jeito de você voltar Chega de tanta solidão Quero ser preso em suas mãos Só você sabe o jeito bom de me amar Sem ter você não dá Não dá pra continuar Sem ter você não dá Não dá pra continuar Sem ter você não dá, não dá Não dá pra continuar Sem ter você não dá, não dá Não dá pra continuar Morro de paixão por você Não dá pra esconder e nem pra disfarçar Deito uma fera no frio, sinto a terra e frio Ao cruzar seu olhar Quando o ciúme me invade Até mesmo a amizade Não consigo entender Mas isso tudo eu me explico É que eu não consigo mais viver sem você É amor, é, é É um louco desejo É pra desejo É paixão, é, é Que me derram de jeito É amor, é, é Que me tira o juízo É você, só você que me faz Desse jeito atrevido É você, só você que me faz Desse jeito atrevido Morro de paixão por você Não dá pra esconder e nem pra disfarçar Deito uma fera no frio Sinto a terra e frio Não dá pra esconder e nem pra disfarçar Quando o ciúme me invade Até mesmo a amizade Não consigo entender Mas isso tudo eu me explico É que eu não consigo mais viver sem você É amor, é, é É um louco desejo É paixão, é, é É um louco desejo É um louco desejo É amor, é, é Que me tira o juízo É você, só você que me faz Desse jeito atrevido É amor, é, é É um louco desejo É paixão, é, é Que me pegou de jeito É amor, é, é Que me tira o juízo É você, só você que me faz Desse jeito atrevido É você, só você que me faz Desse jeito atrevido Eu tô doente, sei que eu tô danado Tô condenado a morrer de amor Essa doença sei que não tem cura E ninguém segura a febre de amor Eu tô doente, sei que eu tô danado Tô condenado a morrer de amor Essa doença sei que não tem cura E ninguém segura a febre de amor Já procurei os recursos da medicina Mas a vacina pra esse mal não encontrei A cada dia sinto que estou mais doente Precisando urgentemente meu problema resolver Já viajei de norte a sul desse país Para encontrar a solução pra minha dor Fui ao doutor pra ver o que ele me diz Mas na verdade meu remédio é outro amor Eu tô doente, sei que eu tô danado Tô condenado a morrer de amor Essa doença sei que não tem cura E ninguém segura a febre de amor Eu tô doente, sei que eu tô danado Tô condenado a morrer de amor Essa doença sei que não tem cura E ninguém segura a febre de amor Já procurei os recursos da medicina Mas a vacina pra esse mal não encontrei A cada dia sinto que estou mais doente Precisando urgentemente meu problema resolver Já viajei de norte a sul desse país Para encontrar a solução pra minha dor Fui ao doutor pra ver o que ele me diz Mas na verdade meu remédio é outro amor Eu tô doente, sei que eu tô danado Tô condenado a morrer de amor Essa doença sei que não tem cura E ninguém segura a febre de amor Eu tô doente, sei que eu tô danado Tô condenado a morrer de amor Essa doença sei que não tem cura E ninguém segura a febre de amor Eu tô doente, sei que eu tô danado Tô condenado a morrer de amor Essa doença sei que não tem cura E ninguém segura a febre de amor Eu tô doente, sei que eu tô danado Tô condenado a morrer de amor Essa doença sei que não tem cura E ninguém segura a febre de amor Todo mundo me pergunta o que aconteceu comigo Já não saio mais de casa, esqueci dos meus amigos Diz que estou tão diferente, um pouquinho abatido São sintomas da paixão, de um pobre coração Que não foi correspondido Amei, chorei, tempo perdido Falei, briguei, não estou arrependido Amei, chorei, tempo perdido Falei, briguei, não estou arrependido Já não sei mais o que faço Pra sair da minha fossa Só agora compreendi, não é de mim que ela gosta É por isso que eu sofro E não acho a solução Se eu pudesse resolver, não faria mais sofrer Esse pobre coração Amei, chorei, tempo perdido Falei, briguei, não estou arrependido Falei, briguei, não estou arrependido Não estou arrependido Não estou arrependido Não estou arrependido Eu vou sair, vou pro bailo comemorar A noite inteira, sem ter hora pra acabar Quero você, meu bem, comigo a noite inteira E depois da saideira é que o bicho vai pegar Quero você, meu bem, comigo a noite inteira E depois da saideira é que o bicho vai pegar Eu quero ver essa galera agitar Quero pular até sentir o chão temer Vem cá menina que eu quero me enroscar A noite inteira grudadinho em você Não tenho hora pra sair desse bailão Me sinto bem no meio da mulherada E nesse mundo existem três coisas boas Mulher nova ou coroa e a cerveja gelada Eu quero ver esse povo um pedido bis Tô pra galera balançando os quadris Vem cá menina que eu estou pegando fogo Vem fazer amor de novo Quero ver você feliz Eu vou sair, vou pro bailão comemorar A noite inteira, sem ter hora pra acabar Quero você, meu bem, comigo a noite inteira E depois da saideira é que o bicho vai pegar Quero você, meu bem, comigo a noite inteira E depois da saideira é que o bicho vai pegar Não tenho hora pra sair desse bailão Me sinto bem no meio da mulherada E nesse mundo existem três coisas boas Mulher nova ou coroa e a cerveja gelada Eu quero ver esse povo um pedido bis Tô pra galera balançando os quadris Vem cá menina que eu estou pegando fogo Vem fazer amor de novo Quero ver você feliz Eu vou sair, vou pro bailão comemorar A noite inteira, sem ter hora pra acabar Quero você, meu bem, comigo a noite inteira E depois da saideira é que o bicho vai pegar Eu vou sair, vou pro bailão comemorar A noite inteira, sem ter hora pra acabar Quero você, meu bem, comigo a noite inteira E depois da saideira é que o bicho vai pegar Quero você, meu bem, comigo a noite inteira E depois da saideira é que o bicho vai pegar Faz tanto tempo que eu estou na sua cola Mas você não me dá bola Faz de conta que não vê Esse seu jeito de menina acanhada Fingindo que não quer nada Só pra me fazer sofrer Eu preciso que você fale comigo Já não consigo viver mais na solidão É dia e noite, noite e dia, sem parar Eu preciso acalmar esse meu pobre coração Não sei porquê você me trata assim Gosta de mim, faz de conta que não quer Mas lá no fundo você está se remoendo Meu amor, fique sabendo que tá soprando mulher Faz tanto tempo que eu estou na sua cola Mas você não me dá bola Faz de conta que não vê Esse seu jeito de menina acanhada Fingindo que não quer nada Fingindo que não quer nada Só pra me fazer sofrer Eu preciso que você fale comigo Eu preciso que você fale comigo Já não consigo viver mais na solidão É dia e noite, noite e dia, sem parar Eu preciso acalmar esse meu pobre coração Não sei porquê você me trata assim Não sei porquê você me trata assim Gosta de mim, faz de conta que não quer Mas lá no fundo você está se remoendo Meu amor, fique sabendo que tá soprando mulher Não sei porquê você me trata assim Gosta de mim, faz de conta que não quer Mas lá no fundo você está se remoendo Meu amor, fique sabendo que tá soprando mulher